Olá, tudo bem? Para você que acompanha os nossos canais aqui, as mídias digitais da Multivize. Hoje nós estamos no nosso showroom de São Paulo, foi dia de um parceiro nosso fazer visita para a gente aqui, conhecer um pouquinho mais de máquinas e eu vou aproveitar a parceria que a gente tem, vou aproveitar esse cara aqui que é muito firmeza, entende muito da área de comunicação visual, começou lá atrás com uma máquina só, hoje já entende demais das máquinas da Visutec, da Multivize e teve muito sucesso no mercado, é o Neto, nosso parceiro, vai falar um pouquinho com vocês e nós vamos falar um pouquinho sobre como são os desafios hoje do impressor digital, da pessoa que trabalha com comunicação visual, nesse momento tão delicado, porém um momento que é um momento muito bom para o pessoal que trabalha na parte de comunicação visual, que a gente está entrando num período eleitoral. Então, Neto, tudo jóia? Tudo jóia, meu querido. Tudo bem com vocês? Fala pessoal. Então, gente, é só agradecer primeiramente a vocês pela oportunidade de estar falando e sem falsa demagogia, falando bem porque realmente merece. Eu gostaria também de passar um pouco da minha experiência, se vocês quiserem ter algum comentário no vídeo também, dúvidas, o pessoal vai deixar meu contato. Algumas dicas também a gente sempre aceita e vamos lá. Vamos lá então, Neto. Você começou com uma Plotter S1300, né? Corretamente. Você comprou a Plotter, já tinha trabalhado com comunicação visual, já foi funcionário um dia antes de ser um empreendedor? Sim, com certeza. Comecei como designer, sou designer de profissão, formação e por uma circunstância da vida entrei no ramo de impressão, me apaixonei pela área. Surgiu a oportunidade de ter um negócio, adquiri a 1300 que tenho até hoje. Um excelente equipamento, costumo chamar ela de trator, porque é pau para toda obra, meu querido. É, é uma máquina que tem entendido bem o Neto aí nesse período que ele teve. Ela bota uma ceninha aí no primeiro depoimento do Neto, né? Primeira vez que o pessoal foi lá de como era o negócio do Neto. Então, viu? O Neto surgiu ali naquele momento, ele tinha acabado de comprar, tinha pouco tempo que ele tinha finalizado o pagamento da máquina. Foi difícil de pagar a máquina, Neto? Não, os primeiros dias é um pouco mais complicado, porque a gente está entrando no mercado. E toda vez que você começa o negócio, tem uma certa dificuldade de início, mas é um equipamento que lhe dá um leque muito grande de produtos que você pode vender, de material que você pode fazer para o pessoal. E tudo é uma questão de estudar o mercado da sua região. Cada região tem uma carência maior. Lá onde eu estou, lá em Santos, tem uma carência em quê? De uma parte do pessoal de imprimir terceirizado, que tem muita gente que tem empresa de comunicação, mas não tem plotter de impressão, não é nem por condição de adquirir a plotter. É por tempo, não querer estar imprimindo e tal, prefere terceirizar. Eu consegui observar isso no mercado, entrei nesse rão, que foi aí onde tudo começou a fluir. Bacana. É bom demais saber de histórias como essa, né? O Neto começou lá com a 1300, você viu a história dele, eu não vou ficar falando muito da história, porque está nesse vídeo que você acabou de ver. Porém, ele cresceu, hoje já tem mais máquinas nossas, né? E está se preparando, porque 2020 é um ano de muitas, foi um ano de surpresas, né? Está sendo um ano de surpresas para todos nós. E como que você tem lidado com tudo isso que está acontecendo, Neto? Primeiramente, com o que veio acontecendo até agora, de março até agora, e depois a gente vai falar do que vai vir para frente. Então, meu querido, logo no começo que surgiu toda essa questão aí, pandemia, de fechamento, de distanciamento, os primeiros dias foi bem complicado, muito complicado, tá? Porque a gente assume compromissos a longo prazo, com fornecedor, tá? Com clientes, tudo foi parado, tudo foi parado. Mas no mês de abril, do meio de abril para cá, deu uma melhorada, assim, eu vou dizer, não foi nem 100%, 1000%. Porque, infelizmente, muitos negócios fecharam, mas, infelizmente, também muitos estão abrindo. Então, para a gente que trabalha com comunicação visual, foi uma oportunidade de ouro. Quem trabalha com comunicação, esse ano, no começo foi muito difícil, mas agora deu uma melhorada, assim, que há muito tempo não se via. Tem trabalho para todo mundo, sabe? Eu digo ao pessoal, lá na minha região, se abrisse hoje mais 30 empresas, tinha serviço para 30. Ah, sim. E que tipo de serviço você tem pegado? Essas sinalizações, por exemplo, eu notei em muitos supermercados que estão tendo que adesivar o chão, estão tendo que criar a nova identidade visual por essas questões. Isso é só um exemplo. Qual é o tipo de serviço que você mais tem pegado nesse período? O que mais a gente pegou foi esses para a placa de uso e máscara, sinalização no chão para distanciamento, faixazinho de distanciamento para o pessoal quando começou, que ainda não estava aberto, que era só delivery ou pegada e retirada, e muita fachada nova, que tem muito mercado abrindo, muito totem de shopping que a loja fez tem que adesivar e tal, bastante. Ah, sim. Então, já é bacana também de saber, e é uma coisa que a gente sempre debate muito com os nossos clientes, é ver a gama de produtos que você faz. Você falou que fez fachada, que faz totem, placa de sinalização. Eu acho que a comunicação visória não pode ficar limitada a apenas aquele adesivo simples para parede e um banner, né? Como você acredita que o catálogo é um diferencial para você nesse momento? Então, com certeza, quando você expande seus produtos, quando tem época do ano que está melhor para uma coisa, tem época que está melhor para outra, quando você expande seu leque para mais opções, nunca vai estar ruim. Porque quando um dá uma baixada, o outro dá uma melhorada, quando o outro já dá uma piorada, volta para o de cá. Então, você sempre vai ter, mais ou menos, uma demanda fixa ali para suprir a necessidade do dia a dia, pagar as consensos desse final de semana com a mulher. É um momento ali que você consegue, não só se manter, mas também ter um diferencial na sua vida, ter uma qualidade de vida num momento tão delicado. Passado esse momento, o senhor já mostrou para a gente, já provou para a gente aqui, que você não parou, sua máquina não parou nesse período, fez muito dinheiro. Eu quero saber o seguinte, mesmo com tudo isso, a gente confirmou aí, a justiça confirmou, nós teremos as eleições 2020. Neto, como que está a sua preparação para trabalhos? Como que está? Você já fez os contatos? Como foi o seu contato com o pessoal lá da sua região? Então, da eleição, só tem a agradecer. Eu fechei praticamente com todos os partidos. Graças a Deus. Então, a gente vai ter esse visto aí até o dia da eleição, sem parar. Vai ser de domingo a domingo, praticamente 24 horas. A gente aumentou. Em meio a toda essa pandemia, eu adquiri um novo equipamento de vocês, que foi a S1800T. Contratei pessoal. A gente está, graças a Deus, está trabalhando bem. Eu tenho muito a agradecer também a Visotec, porque não deixa a gente dar mal. Tem uma qualidade, tem um custo-benefício. Você consegue oferecer para o seu cliente um produto bom, com um preço bacana, que é um diferencial. O pessoal hoje procura muito qualidade, sabe mais preço também. Porque dinheiro está difícil de arrumar, a gente sabe disso. Então, se você tem um produto de qualidade, com um preço acessível, é garantia de sucesso. E desse mesmo modo que ele falou que funcionam as máquinas da Multivisa, eu creio que é do mesmo jeito que você tenta alcançar o seu cliente. Entregar um produto bom e também não abusar no preço para conseguir uma boa demanda, né? Com certeza. Você não pode querer ganhar tudo em uma fundação. Você tem que plantar sementinha enregando todo dia. A história da galinha nos ovos de ouro. Quem não conhece, está uma pesquisada aí que é fácil de encontrar. Todo dia você vai lá e colhe um ovinho e assim você vai levando. Bacana de saber. Então, está aí, pessoal. Esse é o Neto, muito mais do que um cliente. A gente já considera ele um parceiro nosso. Falando um pouquinho. E vocês podem usar o exemplo do Neto. Começou lá com uma plotter S1300. Já contou para vocês que comprou a S1800T. Vou dar um spoiler. Ele estava olhando aqui um S1800V. Não sei que dia que sai. Também estava olhando uma laser aqui. Pessoal, os concorrentes do Neto acho que podem abrir o olho que ele está ampliando o negócio aí. Neto, quer desejar tudo de bom para você? Tem mais alguma coisa para falar, pessoal? Só agradecer e dizer ao pessoal, gente, é um ótimo investimento. Não veja uma compra de um equipamento como um custo. É um investimento porque ele se paga. É garantia de sucesso. Bacana. Então, eu peço para vocês se inscrevam aqui no nosso canal, se inscrevam nas nossas redes sociais, dá sua curtida, compartilha. Pessoal, também quiser chamar o Neto lá no Instagram para saber um pouco mais como ele trabalha, quiser contratar o serviço também da Litoral Impressão, vocês podem entrar lá. O Neto responde todo mundo e ele não para de trabalhar. Então, nós vamos ficando por aqui, né? Deixar o Neto ir trabalhar aqui. Ele já falou que tem serviço até a eleição. E em breve, fique de olho no nosso canal que nós traremos mais entrevistas com mais parceiros nossos. Eu vou ficando por aqui e até logo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto